Música Bom dia meus amigos de Campo Novo do Paraciso, 11 horas e 4 minutos Hoje é quinta-feira, dia 14 de abril de 2028 e nós estamos chegando Com o Jornal da Cidade aqui pela rede TV Canal 12.1, também pela nossa página Do Facebook e também pelo nosso canal 12 Estamos aí então juntos Trazendo as informações, hoje nós vamos falar De esportes no município também Tivemos rodada aí da Sul-Americana Copa Libertadores, ontem à noite Da qual aí os brasileiros Entraram em campo, defendendo As cores verde e amarela Do Brasil e o Cuiabá, que usa Uniforme verde e amarelo, foi na Argentina Jogar aí e acabou então Perdendo por 2 a 0 O Cuiabá que havia vencido o primeiro jogo Por 1 a 0 E ontem então Foi na Argentina e perdeu por 2 a 0 O Cuiabá se manteve aí na segunda colocação Do grupo, daqui a pouco a gente fala mais Sobre isso também O Senepar estará fazendo o jogo amistoso Nesse final de semana Aqui em Campo Novo do Paraciso Os preparativos aí para a Série B Do Campeonato Brasileiro Também a categoria de base do Senepar Esteve em Cuiabá participando De Copa, daqui a pouco a gente fala Sobre isso, né Também campanha de vacinação Contra o sarampo e fluenza Já está acontecendo Aqui em nosso município E o governo do estado Lança plano de combate A incêndios florestais E desmatamento ilegal Também hoje Quarta, quinta-feira santa Amanhã feriado nacional Sexta-feira santa Depois temos a Páscoa Sábado, aleluia, Páscoa Enfim, né Um final de semana bastante religioso Então nós conversamos aí Com o Frei Eduardo E ele explica, né A simbologia, né Do coelho Do ovo da Páscoa Do chocolate Tudo isso, né Porque isso, né Se nós estamos aí Na sexta-feira da paixão, né Então são essas principais informações Destaques de hoje Do Jornal da Cidade Do Jornal da Cidade Do Jornal da Cidade Do Jornal da Cidade